Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo interessante pra vocês, beleza? Um vídeo diferenciado, mano. Pode crer. Estamos aqui no GTAzinho, GTA V, top de linha, beleza? E hoje, mano, a gente vai jogar com um cara muito poderoso, mano. Muito poderoso que, tipo, tem muitos fãs. Eu realmente, eu, tipo, acho o poder dele muito interessante. Vocês já viram na thumbnail e no título, então você já sabe do que eu estou falando, beleza? O negócio é o seguinte, galera. Antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele like pesado. Vamos bater 10 mil. 10 mil likes aqui pra dar aquela fortalecida, beleza? 10 mil likes dá pra bater, mano. Dá pra bater. Vai dar mais de 10 mil visualizações. Então, se todo mundo deixar o likezão, a gente bate. Então, clique no joinha logo agora, mano, pra você não esquecer. Chegar no final você esquece, beleza? Então clique no joinha logo agora e se inscreva aqui, mano, pra gente bater 2 milhões de inscritos. Olha o tanto de avião voando, mano. 2 milhões de inscritos, beleza? O negócio é o seguinte, mano. Hoje, nada mais, nada menos, a gente vai entrar nesse laboratório aqui e vamos nos transformar, mano. Vamos nos transformar no Magneto, mano. Magneto, beleza? E tipo assim, o Magneto, ele é um herói e vilão ao mesmo tempo, beleza? Pra quem assiste aí, sabe do que eu estou falando, beleza? Ele é um herói e vilão ao mesmo tempo. Mas, hoje a gente vai entrar aqui, mano, e vamos ver o que vai dar, beleza? O que vai dar. Hoje vai vir polícia, hoje vai vir tudo. E você sabe, mano, todo mundo sabe que o Magneto, ele tem o poder de quê? De poder, ele atrai, é tipo um imã, beleza? Ele atrai os metais, mano. Então, tudo que é metal nessa cidade, o Magneto vai atrair e vai amassar, vai jogar, vai fazer de tudo, mano. O cara é poderoso demais, meu parceiro. A gente vai deitar aqui nessa maquinha aqui, ó. E vamos chamar o doutor pra fazer a nossa operação, mano. Operação, beleza? Então, já já, a gente volta com o Magneto. Beleza, já estamos aqui com o Magneto, mano. Olha a cara dele, mano. Olha a cara dele. O cara é mal demais, mano. O cara é mal demais. E pra quem não sabe, ele usa esse capacete para o doutor não entrar na mente dele, beleza? Então tá aqui, eu e o Magneto boladão. A gente já vai colocar aqui, já, mano. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza, já tá neve em uma tédia, beleza? Vamos colocar aqui, mano, de tardezinha. Vamos colocar de tardezinha pra dar aquela fortalecida, beleza? O Magneto vai sair agora fazendo uma baguncinha aqui na cidade. Pode crer. E vamos ver o que que vai dar. Será que a polícia, mano? Será que a polícia da cidade consegue conter o Magneto? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Eu acho que não, mano. Olha isso aqui, ó. Vamos embora. Nossa Senhora, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, velho. Olha aqui. Fica voando em volta dele, mano. Olha isso aqui. Aí ele joga pra onde ele quiser, mano. Volta aqui você também. Tudo que é de metal vai vir, mano. Tudo que é de metal vai vir. Será que esse aqui vem? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso, olha isso. Toma. Nossa, velho. Esse Magneto aqui, ele é poderoso demais, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos assim, ó. Toma assim, ó. Eu quero poder. Eu quero poder, mano. O Magneto gosta disso, mano. O Magneto gosta disso. Gosta de poder, parceiro. Gosta de poder. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Vamos fazer isso aqui, ó. Nossa Senhora. Olha o estado do carro, galera. Olha o estado que o carro ficou. Opa. Opa, o que é isso? Quem está me atirando? Ah, é você? É você? É você? Cadê? Eu tenho um poderzinho. Eu tenho um poderzinho próprio pra isso, mano. É você que está me atirando? Eu tenho um poderzinho próprio pra isso, ó. Ó. Olha lá. Olha a arma, galera. Olha a arma. Olha a arma. Na volta. Olha a arma. A arma vai dar um tiro. Toma. Toma. Eu controlo os metais, meu parceiro. Você quer fazer o que comigo? Eu controlo os metais. Olha aqui, ó. Ó. Eu controlo todos os metais da cidade. Se eu quiser levantar, não sei quantos carros ali, eu expondo, eu faço tudo. Deixa eu levantar todos os carros aqui pra vocês, mano. Deixa eu levantar, ó. Todos os carros da cidade. Todos os carros da cidade. Vem. Vem. Vem, parceiro. Helicóptero também? Nossa, olha isso. Olha isso. Toma. Cadê? 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 Eu quero todos os carros da cidade aqui agora, mano. Eu quero todos os carros da cidade aqui agora. Cadê? Caraca, meu irmão. Na moral, esse cara é muito poderoso, mano. Esse cara é muito poderoso, parceiro. Esse cara, eu vou te falar, mano. Ele é um dos mais tops, mano. Ele é um dos mais tops. A cidade tá vazia. A cidade tá meio que vazia, né? Nossa, o que que é isso? Vocês viram isso aí? Olha só. Ele enfia uma placa, mano. Cadê? 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 Toma. Ele enfia uma placa dentro da pessoa, mano. Olha isso. Mano, o Magneto tá demais, mano. O Magneto tá demais, mano. Vem aqui, helicóptero. Vem aqui, porque eu estou cansado, mano. Eu estou cansado de você. O que vocês acham de colocar o Magneto contra o Thanos, mano? Vai ser da hora, não vai não? Nossa. Ele colocou. Olha isso aqui. Olha. Olha isso. Que isso, velho. Agora vamos dar um apagão. Eita, caramba. Qual é, Magneto? Qual é, meu irmão? Você é profissional, velho. O que você tá fazendo? Vamos dar um apagão aqui, ó. Apagou a cidade inteira, mano. Esse cara é sinistro, parceiro. Esse cara é sinistro. Não tem como. Aí, ó. Tá voltando. Voltou. Voltou. Beleza? Mas beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui, mano. Que eu gostei desse poder aqui, ó. Junta todos os carros pra mim. Junta todos os carros pra mim. Junta. 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 Junta que eu sou poderoso. Junta. Beleza. 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 Olha aí. Tudo pegando fogo, mano. Olha aqui. Só com a mãozinha pro alto, ó. Só com a mãozinha pro alto. Cadê? Olha aqui, ó. Nossa. Não sobrou nada. Não sobra nada, parceiro. Aqui, ó. Ó. Qual é, Magneto? Tá atirando? Caraca, doidão. Que loucura isso aqui, mano. Isso aqui é uma parada fora do normal, mano. Não tem polícia. Não tem nada que tenta fazer a gente... Aqui, ó. Vou colocar o máximo de polícia. Aqui, ó. Nem vai. Ah, tá. A polícia ignorou, mas mesmo assim não vai, mano. Não vai. Não vai, mano. Cadê a polícia? Cadê a polícia nessas horas? Nossa senhora, mano. É muita explosão, parceiro. É muita explosão, mano. Olha aqui a polícia aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que eu vou fazer com o carro da polícia ali, ó. Ó, ó, ó. Vocês querem isso? Toma. Então toma. Opa, tô escutando uns tiros. É de onde esses tiros? Esses tiros é de onde? É de vocês? Que isso? As balas não pegam em mim, mano. Não pega. Por quê? Porque ele controla, né? Aqui, ó. O que eu vou fazer com as armas de vocês, ó. O que eu vou fazer com as armas de vocês, ó. É, isso aí. É bom se render mesmo. Se rende mesmo. Mãozinha pro alto. Mãozinha pro alto. Que assim que eu quiser eu aperto o gatilho, entendeu? Quero ver todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo com a mãozinha pro alto. Todo mundo. Vem. Você também. Você também ajoelha. Isso. Ajoelhadinho. Você aí. Vocês aí. Vocês aí. Estão aí? Beleza? Vocês aí. Estão aí? Cadê? Cadê? A arma tá rodando em volta de você? Tá, né? Então toma. Toma. É assim que eu gosto, mano. Volta aqui, parceiro. Toma. Toma. Foi pra vala, meu parceiro. Foi pra vala. O negócio é o seguinte, mano. Eu gostei desse daqui também. Aqui, ó. Toma. Só na lata, ó. Só na lata. Só na lata. Vem aqui esse carro. Aqui, ó. Ai, ai, velho. Na moral, tá muito top isso aqui, velho. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. Na moral, tá muito top isso aqui, mano. Muito top mesmo. Toma. Agora, eu vou juntar todos os carros de novo. Cadê vocês? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso, garoto. Todos os carros no helicóptero. Todos os carros no helicóptero. Vambora. Vamos lá, mano. Não quero que sobra nada, parceiro. Aqui, ó. Agora eu vou correndo. Correndo você não é poderoso, né, mano? Vamos voando mesmo. Nossa senhora, mano. Olha aqui. Todas as balas aqui perto de mim, mano. Olha aqui em volta de mim. Vocês conseguem ver isso aqui? Eu vou aqui no lugar aqui, ó. Pra ver se vocês conseguem ver, mano. Não consegue, né? Vamos lá naquele negócio que tá brilhando. Vamos lá. Vamos lá ver o que que é. Vamos lá. O que que é isso? O que que é isso? É sério que é pra eu pegar isso aqui? Nossa. Foi fácil assim? Foi fácil assim? Ah, tava carregando o bandido, né? Tava carregando o bandido. Ô, parceiro. Não adianta. Ô, parceiro. Não adianta. Não adianta. Eu já falei pra vocês, mano. Eu seguro aqui, ó. Eu seguro aqui e já era, parceiro. O negócio é o seguinte. Eu tô cansado de vocês, mano. Tô cansado de vocês, mano. As armas do meu lado aqui, ó. Ó. Ó as armas do meu lado aqui, ó. Ó as armas flutuando do meu lado aqui, parceiro. Ó. Aqui é magneto, parceiro. Você quer o quê? O que que você quer comigo? O que que você quer comigo? Toma uma placada, então, na mente aí, ó. É, deu bom. Pode ser assim mesmo. Pode ficar tranquilo. Mano, o Thanos bugou tudo, mano. O Thanos tava com a minha skin. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas beleza. Então eu tô aqui com o magneto. Eu vou finalizar o vídeo porque... Falta pouco, né, mano? Falta pouco pra acabar. Vou finalizar. Esse cara é muito forte, velho. Você tá ficando doido. Olha isso aqui. Olha o tanto de carro que tem aqui, ó. Ó. Vai, 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 vai. Olha aí, ó. Olha o tanto de carro que tem aqui, galera. E o negócio é o seguinte. Eu vou... Eu vou finalizar. Beleza, mano. Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. 10 mil likes, beleza? Pra fortalecer. Se você quiser que eu traga com Thanos. Ou se você quiser que eu traga com Homem de Ferro, mano. Comentem aqui embaixo, beleza? Tem também o Homem-Aranha. Tem vários super-heróis. Então comentem aqui, mano, qual mod você quer que eu traga, mano. Que foi da hora. Foi da hora, beleza? Eu gostei muito do Poder do Magneto, mano. E é isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.